Olá, o meu nome é Elson Pinho e sou professor de trombone e conservador de música da Jogra. Trombone é um instrumento de sopro da família dos matais e é constituído por três peças. O vocal, a campana, que é para onde sai o som, e a vara. É graças à vara que o trombone é um dos instrumentos mais versátiles de todos. O que eu quero dizer com versátiles? Para além de tocar muitos estilos de música, também ingressa nos mais variados agrupamentos musicais, como a orquestra de sopro, banda sinfónica, beat band, bandas de pop hop, etc. Também é graças à vara que o trombone consegue fazer efeitos como e tocar músicas conhecidas como Ok, bem a pena daí o trombone.